Valorizar um cargo é algo importante, né? Eu vejo uma imagem aqui do LinkedIn dizendo na vida real isso como que seria o mesmo cargo com o alter ego do LinkedIn. Por exemplo, uma gerente, seria chamada de Manager Chef Regional Leader de Projetos, guru dos negócios, palestrante e influenciadora de equipes. Um vendedor, diretor, gerente de vendas, criador de soluções para o cliente, líder em pensamentos, o executivo com as melhores conexões da região. Uma freelancer, uma CEO do meu próprio estúdio de designer, empreendedora, sempre em busca do incrível. E nos recursos humanos, a pessoa vira um headhunter de inovações, faro para bons potenciais, alavancador de carreiras e caçador de talentos. Tudo isso é muito bonito, mas se nós não tivermos competência, nada adianta os bons nomes. Até mais.